Olá, boa tarde pra você, Meizinho Revista no ar ao vivo pela TV Cultura. Informação e entretenimento na melhor hora do seu dia. Todas as segundas você aprende uma receitinha nova e hoje tem o Pirarucu a Delícia. Vá preparando aí papel e caneta que já já você vai saber os detalhes do prato. Começa hoje a Semana Sindical. Ao vivo eu vou conversar com o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, e o Jameson Justiniano. Vamos falar sobre a programação que o Ministério Público do Trabalho preparou. Igapó em cores, a arte e a obra inspirada na Amazônia. Os detalhes da exposição do artista parintinense Afonso Filho. E quem mal meizinho em revista de hoje, nesse início de semana, é o Júlio Ogói. Pra quem mentir, fingir que perdôo. Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Já eu vou conversar com você, porque a gente começa com notícia. Uma nova tecnologia deve aumentar a acessibilidade de pessoas com deficiência ao universo dos computadores. Veja na reportagem de Suelen Ribeiro e Bosco Mendonça. O trabalho de socorro é testar tecnologias desenvolvidas pelos pesquisadores da Fundação Paulo Feitosa, direcionadas a pessoas com necessidades especiais. Há cerca de dois anos, ela utiliza o Acesse Mouse, programa direcionado a pessoas que, assim como ela, teriam dificuldades para utilizar o mouse e o teclado convencional de um computador. Uma tecnologia totalmente inclusiva. A socorro agora está antenada nas novas mídias sociais. Eu uso o Facebook, uso o e-mail, passo o e-mail, assisto a novela com amigos e parentes. Um computador normal com uma webcam simples é tudo o que se precisa para utilizar o Acesse Mouse. O software, ele pega as imagens que vêm da webcam, processa, identifica a face da pessoa e esse ponto entre os olhos. A partir daí, com movimentação da cabeça, tipo para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, você consegue controlar a movimentação do cursor e com pequenas aberturas de boca, você consegue parar o mouse e fazer o clique. Acessibilidade é a palavra-chave do software. A tecnologia avançada de processamento de imagens permite ao usuário interagir no mundo dos computadores. Ele é composto de um pacote de softwares que também podem ser usados por pessoas que não têm nenhuma necessidade especial. Tipo, uma criança pode utilizar o teclado virtual infantil dele para se alfabetizar, porque tem parte de imagens, sons, então começa a aprender o A de abelha, B de bola, então a utilização dele até se expande, é um pouco maior até do que as pessoas portadoras de necessidades especiais. Chegou a hora daquele quadro que dá água na boca, o cores e sabores de todas as segundas, que traz sempre uma receitinha nova para a gente aprender. E hoje vamos preparar uma receita que traz o paladar sofisticado do bacalhau da Amazônia. No cardápio do Meio Dia em Revista tem pirarucu, a delícia. Olá, Vivian, hoje eu estou aqui no restaurante Sabo Ami e nós vamos aprender a receita do pirarucu, a delícia. Aqui ao meu lado está o chefe de cozinha, Júlio César, que vai ensinar essa receita, não é mesmo, Júlio? Vamos aprender a fazer agora aqui o pirarucu, a delícia. E vamos aos ingredientes. 1,5 kg de lombo de pirarucu fresco cortado em postas, 3 ovos batidos com salsinha picada, 3 colheres de queijo parmesão ralado, 2 colheres de farinha de trigo, 500 gramas de farinha de rosca em flocos. Para o tempero, sal, limão e vinagre. No recheio usa-se 500 gramas de mussarela. Põe 1,5 kg de pirarucu, cortar, tira, e depois vamos preparar a marinada aqui, né? Limão, O vinagre. E sal, sal a gosto. Então, Júlio, depois de marinado, qual é o próximo passo? Deixá-lo. Três fatias de queijo. Júlio, então depois de recheado, você tem que passar na farinha de rosca, é isso? Passar aqui no ovo, aí na farinha de rosca. Tem que meter a mão mesmo, aqui não tem que poder empanar. Agora, fritura. Para ser frito isso aqui, tem que ser um litro de óleo, com 1,5 kg de peixe. Eu vou montar nesse prato aqui. Bom, Vivi, agora depois de pronto, pirarucu a delícia, eu vou provar e o prato parece que está super saboroso. Bom, Vivi, parece que eu não estava errada. O prato está realmente delicioso. Está de parabéns, viu, Júlio? Faz o convite agora, para quem quiser vir. Na segunda-feira, hora eu envio a sabor amiga, vai comer um peixe com a delícia. Gato, vem comigo experimentar também, aqui para ver como está uma delícia. E aí, gato, está aprovado? Delicioso, parabéns. Então, para você que está em casa, também está convidado a vir aqui ao sabor amiga e experimentar o pirarucu a delícia. Que legal, olha só, até o Gato Júnior, o nosso cinegrafista, experimentou, viu? A Ilana é uma repórter legal. Ela deixa o nosso cinegrafista provar também. A gente vai fazer um intervalo rápido e na volta vamos falar sobre a Semana Sindical, que começa já, já, a partir das 14 horas. Ao vivo, eu vou conversar com o Jeidson dos Santos Justiniano, ele que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 11ª Região. É um minuto só. Música E aí, eu vou conversar com o Jeidson da 11ª Região.